Dilva está aposentada por invalidez desde 2015, quando descobriu um tumor no cérebro. A técnica em enfermagem é funcionária pública estadual e hoje conta apenas com o salário mínimo da aposentadoria para ajudar a pagar as contas em casa. Eu não tenho condições de cuidar de ninguém, eu preciso ser cuidada. E a senhora então não pode de forma alguma perder esse benefício? Não, de forma alguma eu posso perder. No fim do ano passado, ela recebeu o aviso de que poderia ficar sem o pagamento, caso não comprovasse que estava viva. Fui informada, eu vi passando a televisão também e deixei assim para a última hora. No mês de dezembro eu fui e fiz a prova de vida, graças a Deus deu tudo certo. A exigência da prova de vida pelo INSS se tornou obrigatória em 2012. E pela primeira vez, o prazo foi prorrogado por causa do grande número de beneficiários que não fez a comprovação de vida. Em todo o Brasil, são quase 5 milhões de pessoas. E aqui no estado de Goiás, o número é de mais de 118 mil beneficiários. Os segurados tinham o prazo até 31 de dezembro para fazer a prova de vida. Do contrário, poderiam ter as contas bloqueadas e ficariam sem o benefício. Agora, o prazo foi estendido até o dia 28 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem. A medida do governo serve para evitar fraudes. Evitar benefícios pagos indevidamente é uma proteção do cidadão e do estado brasileiro. Quem ainda não fez a atualização deve procurar o banco por onde recebe o pagamento do INSS o mais rápido possível. Todos os anos, a pessoa precisa comparecer no banco onde ele recebe o benefício, juntamente com o documento de identificação com foto, nesse ato fará a prova de vida, bem como a renovação da senha, seja de sua conta corrente, seja do cartão magnético. Odilene é pensionista e já ficou quatro meses sem receber o pagamento por ter se esquecido de comprovar que estava viva. É um transtorno. Você vai no banco para receber, chega lá e encontra sua conta bloqueada. Depois de ter pegado essa suspensão de quatro meses sem receber, a gente agora fica esperta, não esquece mais.